O cronômetro aqui para não deixar vocês na mão. Tá, acho que já está gravando, né? Então, podemos ir. Podemos, né? Então, bom dia, pessoal. Eu vou fazer a introdução rapidamente, viu, Marcelo? Nós vamos iniciar agora a TCC, a defesa de TCC do aluno Marcelo Carvalho de Lena. O trabalho é intitulado de projeto de uma usina solar fotomontáica de 200 kW para a fábrica de cercas do Instituto Ramacrista, em Betim, Minas Gerais. Para avaliar o trabalho, né? Eu e Marcelo, nós convidamos o professor Everton, né? Que é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Sosa e também coordenador da especialização em sistemas fotovoltaicos. Então, gostaria de aproveitar esse espaço, tá, Everton? E agradecer pelo seu tempo e estar contribuindo para a melhoria do trabalho do Marcelo. Bom, para aqueles que vão nos assistir posteriormente, a dinâmica dessa defesa é dividida em três etapas, né? Então, a primeira etapa, o Marcelo vai fazer a apresentação em 20 minutos, né? A segunda etapa, eu vou convidar o professor Everton para fazer a reguição do candidato. E, por fim, a terceira e última etapa, tem a deliberação, onde o trabalho pode ser ou não aprovado. Bom, tudo certo aí, né, Marcelo? Tudo certo. Então, fica à vontade, né? Vou soltar o tempo aqui para iniciar a sua apresentação. Ok, primeiramente, vou agradecer rapidamente aos dois, ao curso, a toda a equipe da UFG, que foi muito importante para mim ser esse curso. Bom, como já foi dito, o título do projeto se trata de uma usina de 200 quilowatts na fábrica do Instituto Ramakrishna, onde eu sou conselheiro já há algum tempo lá. O escopo do projeto vai se tratar de uma usina de 200 quilowatts, como foi dito, né? Foi calculado 396 módulos de 595 quilowatts, cada um, e quatro inversores da PHP de 550 quilowatts. Pegamos os dados da região, né? Vou precisar de uma substação de 350 KVA lá, devido à potência estar lá em torno de 320. Vai ser grupo A4 verde. E tem um telhado do calcão novo, de 2 mil metros quadrados, onde vai exportar perfeitamente esses módulos. Um investimento de 442.530, um tiro de 35%. Um payback de 3.2 anos, aproximadamente. Então, projeto viável. A justificativa desse projeto é o seguinte, que lá, na verdade, é uma espécie de um campus, né? Onde tem oito a nove prédios e a usina, a fábrica atualmente está inserida lá dentro. Eu não tenho essa conta de energia, porque é uma conta A4, inclusive, verde, mas de todos os prédios. Tem robótica, oficina, escola, um monte de coisa. E a fábrica, como vocês podem ver, ela está atolada lá. É maquinário, junto com estoque, equipamento, improvisação. Então, foi necessário fazer um galpão novo, a quatro quadras de distância, mais ou menos. E, como isso já pode adiantar aqui, a questão de sobreamento lá é inexistente. É uma fábrica nova que vai ter, inclusive, uma ampliação de carga. Como eu não tenho ampliação de carga, eu não tenho consumo atual, na verdade, né? Eu tive que estimar a carga, a iluminação, as tomadas, os motores, respeitando as normas, o fator de simultaneidade dos motores, etc. E fiz, fiz, chegamos numa curva dessa aí, meio esquisitinha, mas é isso aí. E essa curva já alterou, porque, à medida que o projeto foi andando, lá da fábrica, né? O início de produção aqui já vai alterar para sete horas, mas eu não mantive o poder, não comprometeu o trabalho. Já obtive um consumo total aqui, e a demanda máxima, bem como a potência instalada total. Com os dados da localização, como eu adiantei na foto anterior, praticamente não tem sombreamento. Quando vai ter aqui, como usando o survival, né? O sol incide só depois das 4,5 horas, quando não tem experiência demais. Iniciando os cálculos, eu tive, chegamos a 396 módulos, com a fórmula que a gente tem na, assimilou no curso, né? E eu simulei sempre com o perversol. Mas, para o efeito didático, e ver até onde que ele ajuda a gente, sabe? Eu acho a relação com os benefícios muito alta, muito caro. Mas ajuda. Foi só, eu tive uma licença de estudante, eu achei que valia a pena fazer. Como eu falei, os módulos têm, eu pegando a área deles, é a área do telhado, eles vão caber perfeitamente. Esse desenho aqui foi feito em, no CAD com escala, para eu ver como é que vai ser o arranjo, a carga que ele vai suportar, conversar com o responsável pela construção do calpão, perfeitamente plausível, não tem problema nenhum, tá? Esse é o nosso projeto básico, é por aí. Em função dos módulos, definimos quatro inversores, 50 kiloblocks. No PVSOL, ele ofereceu uma outra configuração, mas eu achei essa aí, que o mestre orientou muito melhor, e quando eu forcei essa configuração, ele deu 100% de funcionalidade. Então, eu prefiro ir pelo conhecimento mesmo, que ele ficou mais interessante. Quatro inversores, com essa disposição de módulo aqui, e a conexão nos MPBTs, detectivo por aqui, os quatro inversores, os MPBTs, usando só as portas 1.2, de cada um. Resumindo, para checar se o inversor está de acordo, com a quantidade de módulos, e as configurações de ligação desses strings, foi tudo ok em relação à corrente máxima, tensão de entrada, corrente contínua, frequência, etc. E o resumo da nossa usina está aqui. O interesse é que a potência CA está aqui. A CC, eu já vi que estava com a potência em STC, eu já fiz a correção lá atrás, para calcular o fator de mencionamento, e aqui seria 227, mas deixei isso assim mesmo. Então, o resumo da nossa usina aqui. A partir daí, eu comecei a dimensionar os cabos de corrente contínua, em função dos parâmetros de norma, obviamente, e os parâmetros que eu tenho de distância, e o cabo que eu vou usar, que for um XP, esses EPE, não usam o PVC, não. Pegando a super planilha lá, que facilita a nossa vida, a gente tem que saber usar, inclusive, esses cabos vão ser instalados em uma bandeja vazada, perto do telhado, e sem tampa, inclusive. Então, o manejamento dela é excelente. Eu conheci muito isso aí na siderúrgica. Chegamos num cabo de 4 milímetros quadrados para o arranjo, e o sistema de proteção para eles, a string box desses arranjos, eles são integrados no inversor. Então, ele já vem desenhado para mim, com uma configuração, só que eu alterei, eu recalculei qual seria o fluxivo ideal, a seccionadora, chegou em 32 amperes, os DPS classe 2, tudo ok, corrente máxima de descarga, tudo ok. O que precisava saber só se o fusível, o fusível que eles entregam no manual é de 15 amperes, mas conversando com o mestre, e com o fornecedor, a impacidade do barramento, ela suporta, vou trocar o 32, o fusível é só trocar, então o mesmo tamanho, não teve problema para mim, isso aqui. Partimos por cabo CA dos inversores, até o QGBT solar, premissas de distância, de temperatura, queda de tensão, estão todas descritas aí, e outra vez, para a nossa super planilha. Cada inversor tem 50 kWh, usei 20% a mais, porque o inversor pode até 20%, então esse cabo aqui, eu preferi calcular com isso aqui, chegamos a 50 mm² por inversor, até o disjuntor respectivo. Para o cabo CA do QGBT solar até o QGBT da rede, eu usei, deveria usar 240 ou 260, botei até mais aqui, que é para ficar bem folgado esse cabo de CA, que vai conectar o QGBT solar à rede. Eu simbulei com 240 e com 260, deu um cabo de 400 mm dos dois. Então o que a gente fez? Uma dica muito boa, que foi dada pelo mestre aí, é usar dois cabos, que eu já usei muito de siderúrgica também. Quando eu simbulei com 120 e 130, deu 150 mm², então vamos dizer dois cabos de 150 mm² por fase, para conectar o QGBT solar ao QGBT da rede. Então, o resumo aqui dos cabos, né? E o cabo de aterramento e proteção, a gente chega em um cabo de 240 mm², mas como não é um regime permanente, a corrente, eu prefiro usar uma metodologia TNB 5410-6431, que chega em um cabo de 70 mm², que é perfeitamente plausível, e a gente vê isso direto aí. O QGBT solar vai ser, eu vou mandar fazer esse QGBT. Para isso, eu vou especificar os barramentos de conexão de disjuntores com o barramento central e o barramento central de cobre. Usei a corrente de projeto, 20% a mais, eu vou ter 192A entre o disjuntor de um inversor e o barramento central, 200A foi o barramento que eu encontrei, está perfeitamente tranquilo aqui. E para o barramento central principal, a mesma coisa, foi entre 656 e 692, cheguei nesse barramento aqui pintado, de 771. Então, eu tenho aqui, eu tenho aqui uma possibilidade também tranquila para esse QGBT. Os disjuntores, a gente já usa o mesmo critério, só que agora vai ficar de olho na corrente terminal aqui, ela tem que estar aqui no meio. Então, o disjuntor de 475A para cada inversor e o geral de 70A, de 700A. A proteção dele, a mesma coisa, esse CDPS, CA já é mais tranquilo de especificar classe 2, a tensão, tensão do nível de proteção, correio de descarga, tudo tranquilo. E deu uma olhadinha no infilar aqui, que é o que vai ser usado para a aquisição deste quadro, com a especificação, obviamente. Aí eu parei para fazer um infilar geral para ver se está faltando alguma coisa na minha usina. Então, aqui eu consigo ver o projeto com os módulos, com os inversores, que são quatro arranjos, na verdade, e o quadro de distribuição aqui na tabela de distribuição de montar os quatro inversores para as respectivas portas. Vai para o meu QGBT solar, com os cabos já desenhados aqui, que não dá para ver não, mas no caso dá para ver. As bitolas dos cabos indo para a parte da rede. Bom, aí nós partimos para a subestação, que é de 350 KVA. Essa subestação, ela é tipo 4, vai até 2.500 KVA, que é para ambiente externo. Consultei, além das normas da 951, essa documentação aqui da CEMI, e essas normas aqui para o compliance com a concessionária, para fazer a especificação dela direitinho na hora da compra. Para fazer a RPF dentro dessa cabine, eu preciso ter um critério mínimo, mas antes vou especificar o TCTP, o dispositivo de proteção. Provavelmente não, vai ter que ter para-raio também, mas ainda não passamos por isso aí não. Bom, o TCTP, a proteção a gente faz com critério de sensibilização do relé, que é em função da demanda, deu 9 amperes, e a de saturação, o critério de saturação pega o corrente com o circuito, onde a minha corrente, curiosamente, monofásica, foi maior que a atifásica. Porque a impedância de sequência zero é menor. Então, eu usei 4 mil amperes para poder determinar a saturação. Cheguei aqui com outra planilha maravilhosa também. Essas planilhas, para a gente, é a melhor coisa do mundo que trabalhava. Um TC de 12,5VA, 10P20, para essa de 1,10, e a relação de transformação 50. Para o TP, a gente tem que olhar esses parâmetros aqui de polaridade, frequência, especificação, tipo de isolação, eu ficaria em um TP de 0,3P75VA. E subtrativo, isso tudo aqui é a norma que recomenda firmemente isso aí. Então, e para o transformador TP de alimentação geral, a demanda é calculada em função da potência térmica. No mesmo manual da seta, eu vi uma carga lá, ainda botei mais carga de tomada para serviço, outras coisas, passou de 1.000VA, não passou pouco de 1.000VA, então um TP com 1.500VA está de bom tamanho. Isso vai ser mandado para quando fizer a cotação. Disjuntor, mesma coisa, tensão mais de operação, tensão de operação, qualquer capacidade de ruptura, é 20KA, isso aqui, nosso circuito é de 4.000, maior, então está tranquilo. Os valores de frequência e tudo mais, está tudo aqui especificado. A corrente, ela é 630, apesar de minha corrente não passar de 20, mas a norma, parece que ela fala o mínimo disjuntor numa substração dessa é 345 A. Em 630 está sobrando. Minimamente a RFP de acordo com essas normas tem que pedir essas coisas aqui, falar qual tipo a substração, tensão de entrada e saída, frequência, especificação de TC e TP, disjuntor a vaca, especificação dele, homologação da habilitação e avisar que vai ter a geração fotovoltaica e a potência, porque, uma potência máxima, inclusive, por causa da proteção que vai envolver a direção anóvel. A substração, o aterramento dela, um projeto eu fiz também, apesar da norma da CEMIG exigida praias até 500 KVA, 9 caixas, eu botei de 12 porque, pelo desenho das dimensões da blindada, está mais adequado, né? E um desenho que eu fiz lá, que eu peguei, capturei da internet lá e adaptei para a nossa substração com um botuguês, inclusive, para poder já estar pronto para o desenho para o projeto executivo. Chegamos em outra planilha espetacular, né? Que é a de cálculo de curto-circuito. Eu inseri os parâmetros que o engenheiro do galpão me passou de impedância da processionária e acrescentei uma aba mais na planilha onde eu já puxo o resumo com a cópia vinculada, né? O curto-circuito de fácil, de fácil, de manufácil em cada barramenta. Quando a gente insere os parâmetros lá, vai facilitar a leitura, eu trouxe para cá uma só. Essa planilha até mandei de volta lá para o mestre que pode ser útil para na finalização já estar pronta, né? Quis fazer um diálogo em filar geral que é para ver o que eu estou fazendo desde o começo, desde o posto até lá embaixo na usina. Tem, para eu ver as proteções também que eu tenho que colocar, né? Dentro da minha cabine, aqui tem do religador e a da usina. A da usina é bem dispensável, mas o relé de sincronismo eu acho importante, mas eu não sei. Recomendado na norma esse desenho aí eu usei, sabe? Não usei, nem tirei algumas que não é o nosso caso. A parametrização a gente pegou lá dentro da concessionária esses valores aqui, calculamos o corrente de rush e ANSI do resumador de acordo com norma também e pegamos agora uma tabela que facilita muita vida da gente onde a gente enfia os ajustes como é que vão ser feitos tudo dentro da norma ND531 e referenciando as páginas delas. Isso é muito interessante para a gente, né? Vou dar atenção aqui para o 6712 que eu uso a proteção da usina da usina fosfotag aqui e da demanda aqui para poder ter a corrente correta para acionar o nosso picape do relé, né? Inputo dado transformador como eu não comprei o transformador ainda, né? A cabine não tinha como ser comprado isso eu usei um parâmetro de 4.000% que é padrão. os dados da usina que a demanda contratada é 755 talvez eu aumente aqui um pouquinho na época mas vai depender do executivo como é que vai andar valores de tensão de entrada dos curtos circuitos e eu vou imputar nessa planilha também os valores que a da CEMIG que ela me passou esse aqui o rapaz me passou mas quando fizer o executivo eu vou pedir a carta de acesso para poder fazer um ajuste mais fino sabe o que vai acontecer e os valores são trazidos aqui para a forma de cálculo vou escolher quais são as curvas que eu vou utilizar de acordo com o NUOMA também os valores de aula de cada relé tanto de fase como de neutro neutro 1 terço 30% quer dizer não 1 terço da de fase e a gente defina os valores aqui caindo no cronograma se eu passando no cronograma a gente vê se os diáltons certinhos aqui se a curva vai deixar o ultrassomador partir com a corrente de magnetização se vai proteger do pontuância que o ultrassomador não pode sofrer isso aí e ir em parar com o realidade neutro bom as premissas para econômicas eu tive um problema com a planilha e eu tinha uma outra planilha de um pessoal lá do nordeste então eu usei essa planilha para não parar o projeto e a gente puta os dados de investimento de inflação algumas taxas de selic de poupança no final eu vejo o porquê disso PIS para zero por FIS e demanda contratada enfim tudo isso que a gente conhece de valores de taxas que tem que ser calculado para poder saber a viabilidade e eu tirei da conta 100 mil deles lá que é um grupo A4 e alimenta tudo lá então eu achei que esses valores de imposto de taxa aqui está bem real está um pouco diferente da CEMIG e da ANEL mas aqui é o que eles estão cobrando então eu preferi usar aqui a diferença é pouquinha eu nem sei por que dessa diferença não sei se é por causa da instituição enfim então eu peguei as alíquotas todas aqui e as taxas também caso real então a gente obtém os resultados com as compensações de demanda de consumo e o que interessa muito ver aqui essas planilhas de pessoal que trabalha eles querem mostrar o que vai economizar eu peguei só 5 anos ela faz 25 anos acho um absurdo isso 10 anos está bom demais eu peguei 5 anos só para mostrar aqui na apresentação o que vai com as vantagens a conta de com geração fotovoltaica vou pagar 20 mil vou economizar 32 quer dizer 12 quer dizer que seria 32 mil uma conta dessa em 2024 25 26 por aí e diante vai só aumentando aqui as vantagens depois eu peguei uns dados para poder fazer o cálculo do LCOE nível normalizado de energia custo normalizado de energia peguei aqui o valor de contratos de preso de manutenção que normalmente gira em torno de 0% do cápets e um valor que eu peguei com o RA com o RH o pessoal envolvido na manutenção toda elétrica com essa despesa aqui com os encargos o que você falou aqui mas isso aqui no horário executivo eu vou diminuir a substituição para os 10 anos que é para calcular esse LCOE eu joguei 35, 350 mil mas eu tenho considerações em relação a isso aqui porque a legislação vai mudar muito daqui a 10 anos se incentiva a gente sabe que não tem a tecnologia muda também né e os preços caem muito então muita coisa pode acontecer daí eu tenho o fluxo de caixa que a gente pode ver aqui no terceiro ano começa a ficar bem vantajoso e aqui já começa a ficar bacana e mostra o gráfico aqui dessa fluxo de caixa onde eu tenho esses dênios aqui é onde eu vou ter que investir dinheiro e aqui também eles fazem por 25 anos mas eu acho que tem que olhar só até aqui um pouquinho mais na frente 11 anos o TIR que eu avisei lá foi calculado de 35% a lucratividade 5,28 e por que de botar poupança justamente para demonstrar que sim esse investimento vale mais a pena que você deixar seu dinheiro poupança ou aplicar em ação o tesouro de crédito isso é uma tática que os caras usam e é interessante isso aí compensação as compensações de consumo de economia prevista olha só o valor total nesse ano aqui 20 como estava na tabela anterior uma economia de 12 que você pagaria 32 mil se fosse sem uso e aqui e aqui aqueles dados que eu peguei para calcular o SOE que deu 0,18 reais por quilowatt olha eu tive que cuidar de olhar em alguns blogs em trabalho eu vi umas duas empresas inclusive a Mestre de Engenharia que já estava apresentando 0,17 eu falei bocha aqui perto não está fora da realidade não bom para concluir acho que eu cheguei aos 20 minutos aqui tranquilo 19 para concluir eu concluo assim é um projeto básico preliminar como isso serve um estudo ele se mostra viável no outro executivo se depura mais para mim como TCC organizou muito para mim estruturou muito na minha cabeça o conhecimento para mim isso aí foi valeu muito a pena ter feito isso e como conhecimento incorporou bem esse período que a gente passou com vocês aprendendo eu quis comparar o conhecimento adquirido diversas ferramentas especializadas então a gente vê que aqui ajuda mas o essencial é óbvio que aqui não precisa nem falar mas se um dia essa ferramenta cair de preço ela pode ajudar a noite casal com inversor com módulos isso aqui ajuda muito para simular vem a tempo mas aqui com experiência como o que eu vi com o mestre isso aqui às vezes nem usa mais mesmo porque eles trazem módulos e inversor do mundo inteiro então a gente fica restrito ao que está no mercado então a gente acaba achando o caminho aqui com mais tranquilidade a média e longo prazo as coisas caem de custo mesmo então prever 10 anos tem que ser uma coisa mais depurada ou a gente tem que só fazer assim na fé mesmo porque reduz o custo a legislação vai mudar nós estamos aqui a pera de ficar igual a Europa vendendo energia só de madrugada mesmo os incentivos não tem tecnologia está sempre aumentando inclusive bateria e a matriz energética está aumentando então o cenário vai mudar muito e para mim o que importa são esses dois aqui energia solar como subsídio social que é o que a gente quer fazer lá no instituto e ele como formação profissional na área de combustível verde que no caso é geogênico é isso tem alguma pergunta dúvida correção observação do trabalho agradeço e seja bem-vindo obrigado Marcelo pela apresentação apresentação direta dentro do tempo mostrou o domínio sobre o conteúdo muito bom acho que a gente já pode finalizar então a primeira etapa e iniciar a segunda etapa então convido sem mais delongos o professor Everton para fazer suas considerações e novamente agradecer pelo seu tempo viu Everton muito obrigado João Marcos muito obrigado Marcelo pelo convite com certeza avaliar um trabalho igual do Marcelo é bem prazeroso parabéns principalmente Marcelo pelo trabalho pela dedicação sem conversar com o João Marcos dá para ver já que você dedicou bastante tempo isso é bem interessante se você quiser deixar eu compartilho minha tela aqui que a gente vai discutindo eu tenho não tenho muitos pontos não tá eu posso tirar tem que tirar aqui pode tirar isso deixa eu colocar aqui a gente vai discutindo alguns pequenos pontos que eu fiquei meio na dúvida alguns eu até depois fui ver que eu fui anotando e fui lendo depois eu até cheguei até cheguei a achar essa informação por exemplo inicialmente que no resumo você não falou se era azul ou verde depois eu vi lá embaixo na conta que você colocou em mais então é só colocar aqui que é verde aí vindo aqui mais pra perto aqui eu fiquei só na dúvida aqui em relação a essa corrente o que você queria dizer com ela porque no inversor ele tem informação de 44 amperes eu acho que está mais pra cima aqui ele tem essa informação de 44 amperes por série né e aqui você tem 40 32 amperes que seria da string né eu procurei essa pra mim essa é a corrente que vai circular de fato na corrente de projeto a 44 é a capacidade do inversor posso ter invertido as bolas aí não explicado direito né eu acho que é explicar direito essa diferença né porque qual a dúvida que eu fiquei por exemplo o inversor ele está protegendo a string né então aqui dentro está 32 amperes mas e depois disso aí então quer dizer depois disso aqui vai juntar eu acredito que esse inversor vai juntar algumas strings né pra dar aquela corrente de 44 amperes que o inversor suporta né eu vi que assim é exatamente essa corrente de 32 amperes aí é a corrente que o que o a string vai é o máximo da corrente que vai entregar pro inversor e ele tem capacidade pra 44 então eu entendi que estava dentro do parâmetro né talvez você só muda essa equação aqui em vez de dimensionamento da proteção CC fusível vai se igual de dimensionamento da string sei lá acho que vou mudar eu tô anotando aqui é bem tranquilo não vou te mandar olha esse documento vou te mandar aqui eu fiquei só na dúvida o seguinte né a planta ela já tá rodando hoje já tem transformador tudo lá não hoje ela tá dentro do do campus com uma carga baixa de 45 50 kVA e com essa mudança eles já compraram uma máquina inclusive duas máquinas um monte de coisa vai ter o galpão inteiro com iluminação sistema de monitoramento de escritório venda iluminação tomada então a carga aumentou pra caramba então mas eu quero dizer o seguinte por exemplo essa por exemplo que essa aqui você que tá supondo né esse 10 metros aqui né em loco fui em loco e discutindo por enquanto tá essa distância aí pode ser que altere mas eu acho que não e tem um outro ponto que eu não vou achar aqui rápido agora que fala que a distância até o transformador é 25 metros né desse quadro até o transformador ou seja quando você dimensionou esse cabo aqui eu acho que é aqui na planilha você está pensando em 10 metros ou 20 porque aqui você fala distância do trafo 25 metros exato 25 e esse cabo aqui que tá sendo dimensionado ele tá sendo pensado até o quadro de entrada da planta ou ele vai ser um ramal que vai até perto do transformador eu imaginei aí o seguinte é que é do ramal do ponto de entrega até até o transformador que são 10 metros depois se somar isso tudo vai dar 25 se pegar do transformador até lá dentro da fábrica onde vão estar outras coisas vai ser 25 tá mas você vai fazer um ramal exclusivo ou você vai fazer um desvio ali no quadro interno do quadro interno pra alimentar o quadro geral que nós estamos falando é o quadro geral você vai tirar o circuito para o fotovoltaico ou você vai fazer esse é o geral esse é o geral esse é o geral porque quando eu fiz a curva de carga eu tô considerando tudo além da usina além da usina tá iluminação tá sistema de monitoramento tomadas tudo então esse cabo alimentar tudo mesmo não vai ter tipo de invivação tá ok eu acho que você até comentou na apresentação mas eu nunca ouvi falar isso não você comentou a questão de 20% do inversor eu não sei se é isso que você quis dizer com esse 240 quilo é o que eu vi isso no catálogo de um inversor que ele é capaz de fornecer até 20% acima não que a gente vai trabalhar em regime permanente com isso mas eu preferi considerar já que ele é capaz de entregar isso eu posso pular com isso eu achei estranho essa informação pode até ser que tenha mudado alguma coisa mas eu acredito que esse inversor da PHB não tenha esse 20% a mais eu conheço alguns que tem 10% a mais mas mesmo assim eu acho que o Inmetro deve estar pegando o pé dos fabricantes porque por exemplo a PHB antes tinha um inversor de 8,5 8.500 watts e ele chegava a 9,300 entendeu ele tinha 10% a mais só que agora eles lançaram um novo modelo que ele é de 9,300 entendeu ele não existe mais um modelo de 8,500 e o de 50 eu acredito também que ele não vai chegar a 20% a mais você pode até entrar em contato com a PHB e confirmar isso mas eu acho que não é a realidade não isso é importante essa informação para mim porque eu comprei essa informação num projeto e num catálogo eu vou ter rever isso aí depois é confirma com a PHB porque como a gente trabalha bastante com a PHB eu nunca vi informação de 20% da PHB igual te contei existe alguns que tinha 10% que nem tem mais entendeu então eles até mudaram a faixa de potência é só confirmar eu acho para você ter certeza vale a pena confirmar aqui eu fiquei na dúvida em relação até sugerir aqui caso você puder é legal talvez nessa figura que você colocar a rosa dos ventos nela aqui só para a gente saber aonde que é o norte aqui se os telhados estão virados e esse telhado ele é uma aba para um lado uma aba para o outro uma aba para um lado outra para o outro é se pegar a foto no estudo aí tem são duas são duas águas e dois telhados e duas águas tem uma foto aí vê se você acha eu não mostro a usina nova está bem nova o norte está para onde aqui o leste olha só também não está a estrada aqui é o leste exato aí é o leste o norte está para lá isso aí é uma coisa que eu quero estudar depois porque um telhado desse tem 16 graus de inclinação não passa disso não então de repente é possível ajustar um pouquinho o ângulo para o norte dessas placas e mudar a configuração na hora eu vou estudar isso na hora teoricamente então o telhado é leste-oeste então é leste-oeste você chegou a pensar a perda que vai ter devido a ser leste-oeste? não não cheguei não porque eu estava pensando na solução já você estava pensando em forçar eles em estar enxergando o norte direto por causa da inclinação eu acho que você vai aproveitar muito pouco o telhado você vai ter que dar uma inclinação nele ali eu acho que é melhor você levar em consideração a perda que vai ter é que aquela nós temos essa função no estimate só que agora a gente está mudando o estimate para o estimate web e nós estamos refazendo porque nós estamos mudando todo o código dele para flutter então assim daqui a pouco vai voltar de novo aí você pode simular qual vai ser a perda por orientação entendeu? é interessante é interessante que essa região no Cessé a gente acha um plano inclinado 5.4 de radiação mas quando vai no aplicativo parece que ele já calcula essa perda e cai para 4 e pouco eu só só namorei aquilo ficou no radar pode ser que seja isso que você está falando aí não vamos ver aqui agora está fácil aqui está na web agora vamos pesquisar rapidamente alterar é Betinho Betinho 5.4 aqui é 5.4 mas quando eu simulei no perversão da vida ele trabalha com a radiação um pouquinho menor tudo bem então beleza aqui eu não sei se eu perdi essa informação o trafo que tem lá hoje é de qualquer potência dele o trafo para o campus lá é de 300 300 mas como ele vai sair de dentro do campus ir para uma fábrica aumentar essa carga toda a gente está projetando tudo novo uma subestação só para a fábrica ela vai sair de dentro do campus ah tá então você vai ter um outro transformador tudo novo a instalação nova padrão novo tudo novo já pensando na ampliação de carga lá esse desenho aí é o desenho da cabine da seta eu me baseei nele para poder fazer o unifilar meu lá embaixo que é como o seu trabalho estava muito bom a gente acaba pegando um sububo assim tipo um quilomper um quilomper um hertz aqui só diminuir o K diminuir o Z foi coisa boa aí aqui na análise curto-circuito o que eu vi por exemplo você já calculou o TC e agora depois você calcula a corrente curto-circuito é a sequência porque eu tive que ir na planilha de calcular curto-circuito poder colocar no TC então de repente eu tinha que ter colocado o curto-circuito antes do cálculo do TC certamente isso aí isso me incomodou mas era o template estava assim eu falei não deixa aqui deixa assim porque depois eu vejo é só trocar a ordem só como é que calculou o TC você não sabe o nível curto-circuito demorei para achar a informação aí que eu fui ver as correntes curto-circuito isso aí está certíssimo observou aí porque eu vou alterar essa sequência mesmo vou alterar o template não está legal então não aqui é só um ponto de discussão o seguinte é lógico que aqui você está considerando muitas coisas por exemplo você está considerando no custo aqui por exemplo o cabo CC só que como você fez aqui individualmente você deve ter tido um trabalho muito grande de ficar procurando essa informação para resumir lógico que não é um valor vai ser exatamente isso por exemplo deu 444 mil então tem mais coisa aqui por exemplo eu fiz uma cotação da PHB rapidinho aqui antes da defesa aqui a parte de inversor módulo deu 269 mil com o cabo estrutura para o telhado então eu acredito que isso e lógico tem outras informações aqui que não está falando da PHB por exemplo os cabos CA essas coisas não tem então eu acredito que você vai conseguir reduzir esse valor aqui sabe esse valor aqui eu acho que vai melhorar ainda mais o seu projeto certamente mesmo porque a primeira previsão foi 580 o João que me não, peraí só está bem demais a gente começou a fazer um pede fino e me deu a convivência de continuar eu vi que estava para cair mais então realmente a intenção me é não escapar ver o máximo possível que isso cai no orçamento mas eu sei que pode cair mais com certeza então isso é bom que você vai dar mais alegria do que você está imaginando isso é sempre bom dar notícia boa isso aí eu não entendi direito essa questão do fio B que como é que foi feita essa análise de fio B que eu não entendi isso aqui não isso aqui parece que até 2030 ou 2029 vai estar aumentando a taxa do fio B não é isso? sim então então a planilha ela calcula o gasto para cada ano em função desse aumento tá mas por exemplo para você fazer isso você tem que definir o fator de simultaneidade né como você calculou esse fator de simultaneidade ele considera já um valor pré-definido eu vou checar a planilha se tem como eu inserir isso para poder ficar mais fidedigno e toma cuidado como é cliente do grupo A também o fio B tem que ver com calma como é que calcula porque não é exatamente igual quando é cliente do grupo B eu não sei como é que está a planilha lá que eu não não tive acesso então esse é um ponto importante outro ponto importante é pelo perfil de carga que você mostrou que você desenhou lá vai ter um fator de simultaneidade bem alto tirando o final de semana que não funciona aí vai ser zero entre aspas o fator de simultaneidade mas durante a semana vai ser um fator de simultaneidade bem alto porque a hora que você está mais ali gastando energia geralmente é a hora que tem sol e você não trabalha à noite então você não vai gastar quase nada à noite mais iluminação alguma coisa eu utilizei se foi um documento da Semigo ou a 9 da BNT que põe assim para motores acima de tantos quilowatts 100% primeiro tantos por cento segundo eu usei essa tabela ah tá eu estou falando mais do fio B que seria a diferença entre a sua geração e o seu consumo então aquela diferença que você injeta na rede o seu tipo de instalação é uma instalação diurna então querendo ou não vai ter uma simultaneidade alta da produção era bom a sua planilha viu o Elton era bom a sua planilha se tivesse na mão não, depois nós vamos ajeitar vamos ajeitar ela depois então beleza é só para entender isso aqui estou acabando aqui já ah tá essa frase que você colocou eu gosto do trabalho está muito bom eu acho que isso aqui gera polêmica então não é bom é né é resultado comparado com a bolsa de valor bolsa de valor é um negócio muito aleatório porque você está comparando com o índice do Ibovespa porque às vezes o cara comprou a ação da Petrobras pode ser que ele tenha ganhado muito dinheiro naquela ação entendeu e pode ser que o outro comprou o Vale do Rio Doce caiu pra caramba então assim isso pode tirar mesmo é um negócio muito amplo né vamos falar assim é muito amplo aí você pode tirar mesmo se os caras são meio são meio de lacrava poder ver ó não vale a pena nem para a bolsa aí é complicado realmente então eu só coloquei aqui que eu não colocaria essa linha aqui concordo plenamente 100% e aqui no Tesouro Direto aproveitando talvez você coloca qual que foi o índice que você considerou por quê porque hoje igual na última reunião do Copom subiu a taxa de juros então pode ser que o cara valeu o seu trabalho aqui um ano e a taxa de juros já caiu entendeu aí ele vai falar mas em relação a que então talvez você colocar entre parênteses aqui qual que foi a taxa Selic que você considerou no dia de análise entendeu para futuramente a pessoa entender que esse número veio de relação é eu imputei a taxa de Selic que estava no dia que eu fiz isso aí é bom reforçar aí né é senão o seu trabalho no futuro as pessoas não conseguem entender direito né então se deixando claro qual que foi a comparação é por isso que eu prefiro a planilha sua porque ela é mais simples é mais direta já vai essa aí está muito sei lá rebuscado aí para o efeito comercial né então assim no mais é isso né desejar boa sorte aí para que você consiga pôr de pé esse projeto né eu acho que você já está com muito mais do que o necessário né e é lógico vamos falar assim durante o projeto você vai ter outros problemas que não é a parte de dimensionamento você vai ter que tomar decisões né e se você já viu que hoje está sendo uma preocupação muito grande né com essa questão do telhado e né do que aconteceu na igreja lá no Pernambuco né então levantou de novo alerta em relação à estrutura que às vezes fica meio vamos falar assim só esquece dos riscos né e quando acontece fenômenos graves igual aconteceu ali né matando pessoas aí o pessoal lembra do risco né então se você já tem esse respaldo técnico né então acho que vai ter tudo para dar certo esse projeto e com certeza vai dar bastante alegria para vocês né bacana top agradeço muito aí viu essas observações aí para mim foram interessantes você vai mandar esse documento para a gente vou mandar agora assim que acabar que eu já mando eu já deito o cabelo nele aqui e acerto perfeito então obrigado pelos comentários né nós vamos implementar todas essas alterações sugeridas né Marcelo isso aí bom se a gente tiver alguma dúvida a gente no processo de gerar esse arquivo final com certeza a gente vai entrar em contato viu sim vou fazer com relação a parte técnica eu acho que o Marcelo conduziu bem as perguntas eu anotei dois pontinhos rápidos aqui com relação a planilha Marcelo isso é um erro meu independente do trecho que a gente está dimensionando o cabo está lá a distância até o transformador né então se a gente está dimensionando o QGBT para o inversor está lá a distância até o transformador a gente tem que trocar esse termo distância do cabo só né que aí causa essa dúvida né isso aí é um erro que foi posterior não um erro né mas talvez uma forma descrita ali não adequada para dimensionar cabos em diversos trechos né a gente vai ter que trocar isso e eu anotei também pedir ajuda para o Everton com relação a essa planilha do grupo A né porque eu acho que eu acho que vale a pena você ter essa ferramenta também funcionando para o seu caso no caso do TCC certamente certamente todas as planilhas do curso eu procurei alternativa todas perderam para o curso tá assim não tem motivo para poder inventar a história não mas deixa eu ver se tu acha uma coisa mais interessante e não acha as planilhas todas elas acabam bastante para a gente trabalhar que for certamente tá essa eu tenho certeza que vai ser bom acho que a gente então finaliza agora a segunda etapa né da defesa e podemos passar para a terceira e última etapa né que é a deliberação então Everton o trabalho do Marcelo pode ser aprovado ou não aprovado em caso de não aprovação a gente precisa fazer algumas reformulações né sugeridas por você e uma nova apresentação então fica à vontade aí para dar o seu parecer e fazer suas considerações finais então pelos meus comentários vocês já perceberam não tem dúvida nenhuma da aprovação do Marcelo aí né e eu fico muito feliz com um profissional como você né e com certeza o mercado ganha muito né com pessoas com seu talento obrigado não pode parar não pode parar vamos seguindo até 100 anos sei lá bom então a gente pode oficializar então agora a aprovação do Marcelo como especialista da sexta edição do curso de pós-graduação do UFG bom muito merecido né e eu aproveito sempre essa defesa pós-aprovação para dar meu feedback como orientador nesse período trabalhando com você Marcelo então você sempre foi um aluno muito autossuficiente né então nossas reuniões eram produtivas porque você sempre trazia dúvidas pontuais então a gente conseguia aproveitar no espaço de uma hora e tirar um assim o máximo de conteúdo possíveis ali então eu aprendi bastante com você espero que você também tenha aprendido comigo né não tenha dúvida não tenha dúvida eu fiquei satisfeito com o resultado final né com o seu empenho então o mérito é tudo seu aí nesse TCC né e é claro que esse projeto se Deus quiser vai sair do papel no futuro próximo se Deus quiser vai sim a gente deseja eu acho que eu posso falar em nome dos professores do curso muito sucesso com seus próximos passos viu maravilha e agora eu passo a palavra pra você né se você quiser agradecer as pessoas que te apoiaram nesse período do curso familiares né se você quiser também relatar a sua experiência conosco né fica à vontade não eu só tenho a agradecer esse curso eu entrei e eu disse nossa eu estou muito enferrujado as primeiras semanas eu falei não vou desistir porque a gente formei lá em 86 né quando eu comecei a ver aquele cálculo de curto outra vez eu disse que estava muito desatualizado eu fiquei em manutenção o tempo todo fui para a área de TI área hospitalar de manutenção e quando eu falei vou voltar pra engenharia agora aposentado eu vi que eu estava muito pra trás tinha que estudar muito correr muito atrás quando chegou ao curto circuito então foi pânico mas valeu a pena pra mim valeu a pena muito o curso eles como eu falei na conclusão lá eu quis concluir em termos de curso é que ele solidificou o conhecimento e estruturou na minha cabeça então eu consigo olhar e rever outra vez da engenharia com outros olhos e num patamar moderno que é o que nós estamos vivendo hoje desde o Solano eu tenho muito a agradecer a vocês todos os professores eu lembro do Rodrigo não sei porque acho que ele tinha os comentários dele nos trabalhos e um outro professor que estava na França quem ficava na França ficava meia noite eu dou aula pra gente o Eric os caras são muito dedicados valeu a pena valeu a pena demais esse curso valeu a pena mesmo maravilha a gente fica muito feliz com esse feedback viu Marcelo e a gente deixa as portas abertas aí para os nossos alunos precisando da gente fica à vontade para entrar em contato maravilha acho que a gente pode então encerrar a terceira e última etapa então novamente agradeço ao Everton parabenizo você Marcelo pela aprovação e a gente pode um bom dia a todos pode fechar a gravação e aí e aí